Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje estou passando aqui para convidar a vocês, para juntos, juntos, podermos mandar um salve aí para o nosso herói Eliseu Silva TV, né? Para mandar os parabéns para ele, por ele ter conseguido ali ser aprovado no TCC, conforme foi dito ali pelo Malaquias. Mas o que eu achei mais interessante de tudo, pessoal, é que como uma pessoa tão atarefada quanto a Eliseu, eu consegui colocar um fim ali na faculdade dele e ser aprovado. Mas meu pai sempre disse, carro apertado é que canta. Não é engraçado, né? Porque tem pessoas que dizem o seguinte, quando você tiver que pedir alguém para fazer alguma coisa para você, você chame uma pessoa que está trabalhando, que está ocupada. Não chame um desocupado que está em casa sem fazer nada. Por quê? Porque essa pessoa que está aí de casa sem fazer nada, ele está sempre cansado e não vai ter tempo. vai estar sempre despreparado, ele realmente não vai ter tempo para você. E aquela pessoa que está já na atividade, pode deixar que ele vai te dar a resposta na hora. Me aguarda só um pouquinho, porque na hora que eu for fazer isso, eu faço isso para você. E é sempre assim. Mas eu peço a vocês, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, se não for inscrito, compartilha e não deixe de ativar o sininho. Mas a relevância maior desse vídeo é para mostrar o glamour do nosso jovem Eliseu Silva TV. Olha bem, depois de aprovado, você poderia imaginar, agora ele vai comemorar primeiro com o pessoal lá, né? O que que ele fez? Ele foi comemorar sim. Mas do jeito mais simples, da forma que ele tem feito com as pessoas que ele tem feito. Ele diz, vou comemorar com uma família. E ali, a família que ele comemorou com ela, foi a família da Cleidiane. Com a Laílson, Cleilson, Cleidiane, Agatha, Jasmine, o Malaquias e o Wellington. É a família dele escolhida para comemorar com ele. É nós aqui, que comemoramos junto com a Eliseu, porque se você não assistiu esse vídeo, passa lá para você ver, né? Então, ali você observa bem. O Laílson, o Cleilson, e o Laílson, né, estava lá de cabelo cortado, ele de mão dada com os meninos. Olha que lindo. É uma família que se identificou muito com o Eliseu. As crianças, né, os dois meninos, se identificou muito com o Eliseu. Tanto que eu disse no vídeo passado que o Cleilson queria cabelo igual o do Eliseu. São uns garotos muito inteligentes, muito desenvolvidos na fala. São garotos que, prestativos, não parece nem que é criado numa condição que a gente viu. São meninos muito espertos, são meninos que já têm projetos. Você observa bem, não sei se você viu esse vídeo do Cleilson dizendo que ele pensou em transformar o sofá. Você tem que ver esse vídeo. É só ele falando que você vai ver. Então, você observa, gente, que Eliseu, ele tem raízes. Ele não esquece dos seus, ele quer estar sempre junto com os seus. E isto é maravilhoso. Eu, sinceramente, eu fiquei assim encantada com a postura dele. De escolher você. De escolher aquilo que pra ele é o melhor. E o melhor é estar com a família, com as famílias que ele tem cuidado. Eu tenho certeza que, se ele pudesse, ele estaria ali juntando todo mundo, todas as famílias, pra poder participar ali junto com ele. O que não será impossível, que pode isso acontecer. Mas, eu, sinceramente, fiquei muito encantada. E hoje, os meus parabéns vai pra ele. Porque, realmente, ele merece. É o meu conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, ainda mais, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até.